O Presidente da República mostrou-se preocupado com a posição de Timor-Leste, que ocupa segundo lugar do ranking do IGF. A preocupação foi apresentada na ocasião do Dia Mundial de Alimentar, celebrada esta sexta-feira em Dili. Timor-Leste ultrapassa apenas um país no ranking do índice global de fome. Madagascar está na primeira posição, Timor-Leste na segunda e Echade na terceira. O chefe de Estado diz estar preocupado com a situação. Lula pede aos produtores, agricultores e Ministério da Agricultura e Pesca que apostem no aumento da produção. Também o Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, manifesta preocupação com o cenário. A Aniceto Guterres adentrou que a carência nas infraestruturas, mudanças climáticas e a dependência de bens importados são fatores que contribuem para a fome no país. Segundo o líder, o acesso à educação e saúde também contribuem decisivamente para a questão. Lula e a Aniceto Guterres desafiaram todas as entidades a envidarem esforços para desenvolver a agricultura, contribuindo assim ao combate à fome e desnutrição. Rony Silva, 0-1-0-RT, Tali.